Santo António de Amarante Santo António de Amarante Estas moças que aqui estão Estas moças que aqui estão São bonitas, trajam bem São bonitas, trajam bem Por cima são tudo rendas Por baixo nem calças têm Mas as moças da minha terra Mas as moças da minha terra Tu a vás têm em cordão de ouro Tu a vás têm em cordão de ouro Também têm em bigodinho À volta do mijadão Minha mãe casse-me cedo Minha mãe casse-me cedo Que me come a passarinha Que me come a passarinha Minha filha coça-me o dedo Que eu também puxei a minha Atirei com o meu martelo Atirei com o meu martelo Para dentro de um convento Para dentro de um convento Ai, como as freiras brincavam Ai, como as freiras brincavam Com o meu martelo lá dentro Minha mãe é mijar Minha mãe é mijar Para debaixo da ramada Para debaixo da ramada Ai, como a gente se ria Dos traques que a velha dava Fui à praia com o meu pai Fui à praia com o meu pai Fui à praia de leixões Fui à praia de leixões Andamos a tomar banho Foi água pelos joelhos Música Amém.